Como a gente pode fazer para acalmar uma criança pequena para ela conseguir dormir? Não é fácil. Às vezes, pessoal, crianças com menos de dois anos relutam e brigam muito com o sono, justamente porque estão cansadas, aí fica aquela situação difícil. Vai aqui uma dica para vocês. Sabe o que criança adora e que é importante a gente fazer? Rotina. Existe a rotina do sono, tá? Então, o que isso significa? Que assim, mais ou menos umas duas horas antes da criança dormir, por exemplo, vai dormir às oito, lá pelas seis horas, começa já a acalmar a casa, não fazer brincadeiras assim que demandem muita energia, excitação. Vamos acalmando. Aí, sempre a mesma rotina. Por exemplo, a criança pode tomar um banhinho, jantar, aí já fica calma. Vai ler um livrinho, você lê uma historinha, obviamente, para ela. Vai acalmando, canta uma musiquinha, leva para a cama e todo dia a insistência dessa rotina muitas vezes faz com que a criança se acostume com isso e enfrente essa hora do sono de uma maneira mais calma, mais tranquila. Insistam. A gente tem que insistir. Não é fazendo isso um dia que você vai conseguir. Não. É a insistência. Pelo menos uns 15 dias. Vá em frente que vai dar certo.